Olha, eu vou ser mestre em trocar fralda, eu já vi os tutoriais de pai de primeira viagem, inclusive já sei dar até banho. Olha, tá mais adiantado que eu, eu não faço ideia de como faz nada disso. Você acha que a gente contrata uma babá? Ah, eu acho que a gente dá conta, né? Inclusive a gente pode pedir ajuda da Ana Glória no começo. Vamos ver aquele quarto? Vamos, eu gostei de um outro também.